Artesãos de todo o Piauí participaram da sessão solene em homenagem ao dia do artesão, comemorado no último dia 19 de março. Oportunidade para comemorar as últimas conquistas e também discutir melhorias para um setor que gera emprego, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Entre os desafios, a ampliação do número de artesãos com carteira de trabalho atualizada. Através da carteira é como ele consegue participar dos programas oferecidos pela superintendência. Então, feiras e eventos, feiras nacionais, feiras até mesmo internacionais, feiras fora do Estado, fora dentro do Estado. Então, todos os tipos de eventos que a gente proporciona para o artesão, a gente precisa que o artesão esteja cadastrado. Então, por isso que é importante esse cadastro, para ele conseguir participar das políticas públicas oferecidas, tanto a nível de governo estadual quanto a nível de governo federal. O alto valor da matéria-prima utilizada pelos artesãos no dia a dia também foi alvo de debate na casa. Nós artesãos, nós temos muita dificuldade em matéria-prima, que é a madeira, né? E essa madeira nossa vem de fora, de longe. Então, sai e cara. E aí vocês repassam para o consumidor mais caro, né? Sim, é também porque a matéria-prima é cara. A gente tem uma mão de obra também, que envolve muito tempo no trabalho. Então, tem que ser um pouco cara. Não é cara, porque a obra de arte não tem preço específico, né? Cada artista tem seu valor, né? Mas nós estamos num mundo melhor agora. Antigamente era mais difícil, agora está melhor. Por outro lado, a categoria comemora uma série de conquistas. Aonde que melhoramos? No futuro, não sei quando vai ser, vai ter a nossa escola de artesanato, entendeu? Coisa que muita gente chega, só tem um artesanato, uma oficina dele fazendo. No caso, tinha só o Mestre Dinho tentando fazer isso lá no bairro Mão de Castelo, no centro de convenções do Lujanadeira. Hoje o quê? Então, melhorou muito. Nós temos hoje, lá no bairro Mão de Castelo, uma sala da arte santeira. Então, antes ninguém se via falar nisso. E também tem quem? Tem vocês da imprensa divulgando diretamente isso, diretamente com o artesão. Então, essas coisas estão melhorando. A sessão solene é resultado de proposição do deputado estadual, doutor Marcos Vinícius Calumi. Uma grande alegria hoje, sessão solene, em homenagem ao dia do artesão aqui. O artesanato do Piauí é composto de homens e mulheres que vivenciam na prática colocar o amor e transformar em uma arte. Aqui no Piauí nós temos vários artistas, artesãos que trabalham diariamente, não só baseado na sustentabilidade econômica de sua família, mas também em levar e deixar registrado em uma peça, por exemplo, a história do nosso estado, de nossa região e aqui, com certeza, esta homenagem justa e merecida aos artesãos do Piauí me deixa muito feliz e espero que nós possamos cada vez mais discutir políticas públicas que valorizem cada vez mais este trabalho que é de fundamental importância na história e na vida aqui do nosso estado. Obrigado. Obrigado.